E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, prevê para o ano que vem o valor do salário mínimo em R$ 667,75. A lei, sancionada na última sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, orienta o investimento para 2013 do governo federal. A LDO manteve a previsão de reajuste do salário mínimo dos atuais R$ 622,00 para R$ 667,75 a partir do ano que vem, um aumento de 7,35%. A Lei Orçamentária de 2013 também traz as projeções de crescimento, câmbio e inflação. É ela que orienta os gastos e investimentos do governo federal em todas as áreas. São metas e prioridades da administração pública que vão fazer parte do orçamento da União. A LDO, aprovada no Congresso e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, estabelece superávit primário de R$ 155,8 bilhões. A estimativa de crescimento do PIB, que é a soma das riquezas do país, ficou na ordem de 5,5%, acima da estimativa para este ano, que é de 4% de expansão. Para a inflação, a estimativa na LDO é de 4,5% por ano, no período de 2013 a 2015. A projeção tem por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E entre os investimentos prioritários para 2013 estão o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e o Plano Brasil Sem Miséria.